Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, vim trazendo aqui minha rotina de encomenda de Páscoa. Olha aqui, esse é o primeiro dia, essas são as compras, né? Primeiro dia, assim, eu reuni o máximo de pedido, né? Que eu consegui. Na verdade, os pedidos estão chegando atrasados, né? Por conta do... que é uma data curta, então o pessoal ficou sem dinheiro, porque o carnaval também foi em cima de janeiro, foi, já foi o carnaval logo depois e depois o pessoal ficou sem grana, né? Então, os pedidos estão demorando para chegar, mas agora já chegou uma boa quantidade e eu já fui comprar os meus chocolates. Eu, esse ano, vou usar esse, esse da Melkin, chocolate ao leite, gotas. Ele estava R$ 52,00, gente, R$ 52,00, é 2 quilos, né? É um chocolate bom, né? É um sabor muito bom. O pessoal aqui de casa, eles são bem chatos, assim, né? Então, eles gostaram desse chocolate e eu estou usando ele. Aqui atrás o modo de temperagem, né? Que você pode estar usando o chocolate, que o chocolate é uma coisa, a cobertura é outra, né? O chocolate você tem que dar choque térmico, essas coisas. Então, eu já comprei, comprei três sacos, que foi R$ 160,00. A validade está no tempo, né? E foi R$ 160,00 as três, seis quilos de chocolate. Já comecei aqui, ó. Esse daqui, inclusive, já está bom. Está vendo que ela está embaçada. Esse aqui, o chocolate está bem vivo ainda. Então, significa o quê? Que ele ainda não ficou bom. Aqui, gente, eu fui dar um pulinho lá no centro com a minha filha, que eu precisei ir com ela lá, para ela não ir sozinha, porque o centro de São Paulo é um perigo, né? E aí, como eu sou uma fã do centro de São Paulo, aí eu resolvi fazer essas imagens de dentro do ônibus. Gente, o ônibus é uma carroça, né? Eu não tenho problemas de andar de ônibus, mas esse ônibus é horroroso. Eu fui obrigada a tirar o som, porque, meu Deus do céu, muito velho. E imagina, os ônibus de hoje em dia aqui em São Paulo são ônibus com ar-condicionado. Ele é todo fechado. Ele não tem janela. E esse ônibus tem essa janela aí, é muito antigo. Para vocês terem uma ideia. Mas aqui, gente, é voltando. A gente já está voltando por outro caminho. E aí eu estou filmando, porque eu sou assim, assim, eu amo o centro da cidade, né? Esses prédios históricos. Nossa, eu sou apaixonada, gente, para o museu, essas coisas. E aqui, um lugar que eu quero muito e ainda não deu, que é o mosteiro, né? Ah, que lindo esse lugar, viu? Eu sou católica. Quero muito entrar nesse museu aí, né? De arte sacra. Aqui, mais um pouco, né? Aqui, a estação Tietê, né? Da nossa cidade. Você já deve ter ouvido falar, né? Da estação Tietê. Terminal rodoviário. Tem alguns na cidade e no estado, né? E esse é um dos... Acho que é o maior, é. Terminal rodoviário do Tietê. É o maior, né? O maior, sim, senhor. Só um pouquinho que eu consegui descer esse ônibus horroroso, que é a janela dos ônibus novos, eles são inteiros. Eles não têm essa divisão. Né? Estão maravilhosos. Maravilhosos. E com essa divisão, eu só consegui essa imagem. Então, pessoal, o vídeo é sobre isso. É sobre a rotina. Meu primeiro dia fazendo chocolate. Fazendo chocolate, não, né? Fazendo as casquinhas. A compra do chocolate. Qual o chocolate que eu uso. Eu, geralmente, uso garoto e Nestlé. Mas esse ano não dá, gente. Está muito caro. E, imagina, esse é dois quilos. Dois quilos por cinquenta. E o Nestlé está um quilo por cinquenta. Então, o sabor é o mesmo. As coisas são, né? Porque é tudo chocolate, então. Eu optei por esse, né? Olha aqui, a escola que a minha filha estudou. Etec. É uma escola técnica de São Paulo. Que você tem que fazer vestibulinho para entrar. Aqui é o jardim, né? Esse aqui faz parte da... Da... Acho que tem árvores da Mata Atlântica aqui, ó. Está vendo? É um lugar maravilhoso lá no fundão lá. É um lugar belíssimo, maravilhoso. Mas é perigoso. Seguindo aqui, Estação Santana. Está vendo? Aqui já estou no meu pedaço. Aqui, gente, nesse descampado, tinha uma sorveteria. Sorveteria que a gente ia, assim, muito passear lá tomar sorvete. Aqui já é o segundo dia. Tomando meu cafezinho. Me abastecendo, né? Já acordei cedo para dar continuando os trabalhos com o chocolate. E mais casquinhas aqui, ó. Acabei de colocá-las. Aqui, ele derretido. E já... É... Pronto. Só que ele está quente aqui. Eu vou precisar dar o choque térmico. E eu vou mostrar para vocês como que eu estou dando o choque térmico. É... Para ser mais rápido. Estou colocando aqui, gente, no congelador, numa pedra de gelo. Eu deixo ele aqui por alguns instantes. Quando eu pego, ele já está pronto. Para usar. Já está geladinho. Aí, é só mexer, 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 mexer. Deixar ele bem fluido. Preenche a cavidade das forminhas. E pronto. Foi esse o vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigada a você. Deixa um like, tá bom? Se inscreve aqui. Não perde essa oportunidade. Se inscreve. Para você não perder nenhuma novidade aqui. Ativa o sininho, tá? Comenta para saber que você esteve aqui. Obrigada, gente. Deus abençoe a todos.